E aí gente, a gente tá aqui ó, vão até ali no Tamanquilo, tá vendo ali a cachoeira aqui atrás, né Alisson, vai na minha frente, é aqui? É né, o rio parece que tá cheio, vamos, gente como vocês sabem né, Alisson tá assim mais quietinho né, mas eu trouxe ele pra distrair um pouquinho, vai mais rápido, a gente tá indo em direção ali a cachoeira do Tamanquilo, o pessoal fala muito, é aqui, a gente tava gravando, tem sei lá daqui, aí tem ali ó, não tava gravando, eu pensei que tava, só, Alisson, quer fazer uma foto, quer fazer uma foto, vão ali no Tamanquilo, não é não, é lá, é lá, ali em cima, é ali, é, é lá ó, não é? É, é, essas casas tão aqui, mas é lá, vai mais rápido, vai na minha frente. Eles fecharam aqui, botaram barra, botaram não sei o quê, ó a cachoeira. Mas era que ficou bonito, ó, aí gente, ó, isso aqui no verão fica lotado, muita gente, ó, o cara tá vendendo, ó, tá vendo? Ah, vende uma casa, quatro pitinete, sei o quê, um bar, tá vendo? Tá vendo? É aqui. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Tamanqueiro, né? É. Então, gente, cachoeira bonita. Né, Alisson? É. Então, gente, aqui ó, o Tamanqueiro, lá pra cima tem outra cachoeira ou não, né? É? Tem? Olha, o Tamanqueiro, o Tamanqueiro, a Lava, o Lajon. É, então, mora, o... A gente tem os primos que moram aqui, sabe? Já que a gente não conhece aqui direito. A gente é primo do Neodí. É. Vem se você conhece. Tem que... Ele mora aqui embaixo. Tem que ir pro lado de lá, ó. Aham. Aí tem a trilha aqui, ó. Aqui? Tem aquela clara aí, né? Aham. Ih, parece que tá muito bom. Ah, que legal. Uma hora eu vou... Pra passar aí pra parte dela. Obrigado. Ah, sim. Vamos lá. Então é isso, gente. Viu, ó. Cachoeira bonita. Isso aqui era aberto. Não tinha essas casas, esses bares aqui, não. Era... Era vegetação pura, né? Tinha essas coisas aqui, não. Mas até que ficou bonito, né? Foi? Até que aqui ficou bonito com esse bar, né? Isso aí... E aí... Tá coisa boa. Tô aproveita bem, ó. Tô... Tô? Tô mais ou menos LT. É isso, pelo menos a gente tem um videozinho da cachoeira aqui pra vocês verem. Gente, no verão, isso aqui fica muita gente, né Alessandro? É muita gente subindo esse morro do pico aqui, muita gente mesmo, toda hora subindo e descendo, e muito movimento. Porque vocês viram, a cachoeira é bonita, tem vários pulsos pra cima, tem uma corrente que eles deixam pra carro não entrar. Mas é isso, a gente vem na casa de Neody, nosso primo, ali também tem o Jorginho, nosso amigo, né Alessandro? Né meu filho? É. 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 O Jorginho é logo ali, a casinha dele. Vamos finalizar aqui meu filho? Descosta pra cachoeira? Pra cá ó. Pra cá ó. Alessandro, vem finalizar o vídeo. É isso aí. É isso aí. É isso aí, meu filho. É assim. É isso aí gente, ó. Aí gente linda do nosso canal, né Alessandro? Nossos amados queridos, né? Gente, vocês viram, depois daquela linda cachoeira que vocês acabaram de assistir, Alessandro tá curtindo a cachoeira particular dele, a nossa piscininha, né Alessandro? Aí ó, a gente tá curtindo a piscininha, a gente não Alessandro, depois eu vou entrar aqui na piscina, porque eu tô preocupado, porque já é quatro horas da tarde eu acho, quatro e pouca, e eu ainda não postei vídeo nenhum, porque a gente saiu cedo gente, eu precisei resolver um problema saríssimo, né, aí eu fui lá em Santo Aleixo, na casa do meu primo, na casa daquele meu amigo também chamado Jorginho, né Alessandro? Nós almoçamos na casa do meu primo Neudi, nós ficamos lá com ele, né, aí eu resolvi uma parte, um problema que eu fui resolver, pra cá tinha que vir correndo, pra depois chamar aqui o Agenor, né Alessandro? Agenor é o homem que vendeu a casa pra jantar. Então fui correndo lá, por isso que eu não tive como colocar um vídeo mais cedo, nem fazer live, nem nada. E aí a gente chegou agora a pouco, aí, ó, a gente saiu tava fresco, tava igual que ia chover, mas ó tá um calorão, que a Alessandro já veio entrando na piscina, né Alessandro? É. Pra tá se refrescando um pouco, desculpa, minha mão tá tremendo um pouco. Eu tô segurando assim, o homem tá com o som ligado, mas não tá muito alto, dá pra abafar um pouquinho o som dele, tá? E é isso, então ó, a gente agradece muito o carinho, o apoio de vocês. A gente é muito, 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 muito grato mesmo, de todo meu coração, a todos vocês, tá gente? Desde a pessoa que tá entrando agora pela primeira vez, quanto aqueles mais antigos que a gente tem, né, aqueles que começaram o canal com a gente, né, como eu digo, como eu digo sempre, né, o nosso canal pertence a vocês todos, vocês fazem parte. Por isso que toda a orientação que eu recebo de vocês, eu procuro colocar em prática, tá gente? Aí tem uns que não gostam muito, igual, por exemplo, do Boca Murcha, tem uns que gostam, outros que não gostam, entendeu? Por isso eu falei, o Boca Murcha vai sair desse canal, vai para outro canal, tá? E é isso, tá gente? Então ó, obrigado pelo carinho e o apoio de vocês, obrigado por você estar com a gente, né Alessandro? Nós amamos todos vocês, né? A gente ama, a gente respeita, a gente considera cada um de vocês, tá? E é isso, vamos que vamos, né? Vamos ver o que Deus preparou para a gente, o que a gente, o que pode se fazer em nossas vidas, né? Vamos dar um beijo para eles? Já deu. Já deu, e você? Não vai dar não? Ah, deu, né? É isso gente, obrigado, deixa o que? Like. Like, o joinha, né? Assim? Assim, né? Isso gente, isso aí, valeu, obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.